E aí é, pepepe, som Salve rapaziada Boa noite pra vocês, boa noite a todos Mais uma live aqui no canal Isaac Newton, Samuel Batista Cacá Toledo, tamo junto Tamo junto Mais uma live aí de perguntas e respostas Um bate-papo com vocês Quem tá aí assistindo Dá aquela conferida clássica Pra mim aí, do áudio de voz, se tá chegando bem Se o baixo tá chegando bem Também E eu trouxe um cara aqui pra Fazer a live pra vocês hoje, ó Né Boa Cris, brigadão Brigadão, que bom, que bom Tchau, tchau Ah, rapaziada Silas, Maurílio O grande Maurílio Maurilhão, cara Saudade de você, mano Vamos ver se esse ano a gente grava um Fala Baixista aí também Tá precisando vir no programa aí pra trocar uma ideia Matheus Vieira Grande Matheus John Show de bola Quem mais tá aí Porra, que legal, gente Que legal É... Bom, já que o áudio tá ok A live de hoje vai ser nos moldes que eu tenho feito nas últimas semanas Ou seja Sem roteiro Tá? A ideia tá atendendo todo mundo Boa noite a todos que tão chegando Eu vou esperar um pouquinho, vai chegar mais gente E... E aí eu vou abrir pra perguntas normalmente Daqui a pouquinho Vou responder todo mundo Vou tentar acompanhar, né Porque o ritmo é frenético com perguntas Mas isso é legal É muito bom E vou falar um pouquinho Tipos de baixo Aproveitem pra perguntar bastante Perfis de baixo Tipos de baixo Que som que se encaixa Que estilo que se encaixa Que eu vou tentar passar um pouco da minha experiência Pra vocês Lembrando, né Eu não posso afirmar que nada é uma verdade Que é uma regra Porque cada baixista Que tem um tempo de carreira Que é profissional Ele tem uma perspectiva Diferente, né Então A ideia é que a gente Troca essa figurinha E eu tento falar um pouquinho Da minha convivência Com vários instrumentos, né Eu já tive 32 baixos, talvez É, 32 Hoje eu tenho 8 Mas já passou no total comigo 32 baixos, né Então Já usei Diversos baixos Em diversas gigs Em diversos sons E Com bandas variadas, né Um boa noite a todos aí Matheus Souza Ó o Mataruna Também aí Daytona USA Ivan Costa Yuri Ohan Salve Roberto Azevedo Júlio Anascimento Juliano Cancela Aleph Souza O Heleno da Silva Pô, animal, animal Vamos chegar junto aí Galera Quem puder Dar uma compartilhada Se tiver algum grupo De baixistas aí No WhatsApp De vocês Que não for o meu Que eu já compartilhei Mandem o link aí Vamos tentar juntar Bastante gente nessa live A gente tá falando Vai tá falando De tipos de baixo Tirando dúvidas Mas É a live aberta Se alguém quiser saber Sobre harmonia Técnica Equipamento em geral Pedal Amplificador Pode perguntar À vontade Não tem erro Não tem chabu Então é isso daí E também Obviamente A gente tá na Black Novembro do curso Eu vou falar bastante Disso daí Tá Quem Ó Já vou mandar O linkzinho do grupo Aqui é o seguinte Ó Quem não está no G1 Ainda Tá Tirando os alunos Do curso Tem bastante gente aí Tem uns alunos do curso Aqui tá o link Pra entrar No G1 Que ali Tem o cupom De desconto Pro curso E quem comprar o curso Aí pelo G1 Vai concorrer A Um Pedal Little Ass Kicker Da DMT Do Fabio da DMT Esse Esse carinha aqui Na live passada Eu tava com ele ligado Muito animal esse pedal Né Ou também Pode ganhar Um cabo Tecni forte Junto com uma correia Aqui da Music Experience Que é a loja Que fornece Produtos aqui Pro canal Bem legal Olha a correia Bem bacana Então Tem bastante coisa Lucas Leite Aluno do curso Tem uma galera aí O Velasco também Tamo junto Está aberta A temporada A temporada De perguntas Então Podem mandar Podem mandar Podem começar Com as perguntas A gente já vai responder Aí Acabei a música O ar ligou É Essa aqui é clássica Evandro Bianchini Grande mestre Boa noite Obrigado por compartilhar Conhecimento Imagina Faz com o maior prazer Dar aula É minha vida Sempre falo isso Faço questão Bom lá Chegou a primeira pergunta Do João Miguel Gente Eu vou afastar um pouquinho O microfone Porque eu estou Encarcerado aqui No esquema Então Vocês me ouvem Aqui Ainda me ouvem Se está chegando A voz aí Maravilha Então vamos lá O João Miguel Está perguntando o seguinte O que você acha Da Our Week Nos modelos mais baratos É comum Dar problema Do tensor Eu já tive Eu já tive uns Dois ou três relatos Sobre O antigo Rock Bass Antigo Rock Bass Só lembrando que ele está escrito Rock Bass No Redstock O Rock Bass mais moderno A versão mais nova Ele tem um W E ele é muito bom Eu tive dois Our Week E nunca tive problema De tensor Tá O que você pode fazer É evitar Situações Que podem ferrar Com o teu tensor Ferrar com o teu instrumento Mudança brusca De temperatura Eu vejo Já tive caso de aluno Deixando baixo do carro Puta cara Esse é suicídio Nunca deixe instrumento No carro Porque o carro Pega um efeito estufa Filho da mãe No verão E meu O carro fica lá Quarenta e poucos graus Lá dentro É horrível pro instrumento Então Alguns cuidados Podem ser tomados Já ouvi falar de tensor Porque é uma madeira Muito sensível A madeira do Our Week Mas pouquíssimos casos Ivan Costa Começou com pancada DJ City Boa noite Boa noite DJ Tamo junto Esse aí é Parceraço Matheus tá perguntando Yamaha BB TRB ou RBX Eu acho que o TRB É o cara Eu acho que na questão De De definição Pra tocar de tudo O TRB Mas o RBX Também é É bacana Não tem Tanto ataque Quanto o TRB Ele é um pouco mais comedido Né Um pouquinho mais sossegado Eu acho que o TRB Cara Eu escolheria o TRB Apesar disso aqui Ser da turma do RB Né Não RBX É um JM2 Mais perguntas O Breno O Breno tá perguntando O Breno Fernandes aqui Qual o melhor baixo custo-benefício Na faixa de 3 mil reais Pra tocar metal Cara Você pode entrar na onda do RBX Yamaha 775 Você pode entrar na onda do Substerling Da Music Man Usado Você encontra Por esse preço Um usado Um Substerling Que é a terceira linha Da Music Man O Rock Bass Usado Um Warwick Rock Bass O Ibanez SDGR SR506 505 Alguns modelos do Ibanez Essas quatro marcas aí Acho que Vem muito a calhar Nessa faixa de preço Usados Difícil pegar novo Por esse preço Metal Up Salve Panta Meu baixo tem as cordas altas E sai alguns harmônicos E outros saem meio falhados Se eu abaixar as cordas Você pode melhorar? Pode melhorar um pouco Pode melhorar um pouquinho Vale a pena Não é só você Ver a altura das cordas Mas as oitavas Aqui nos carrinhos É muito importante Você dar essa ênfase De uma regulagem completa No instrumento Então Uma regulagem Um setup padrão É oitavas A distância que o carrinho Vem pra dentro Pra encaixar Tipo Tá vendo? Dó Harmônico na 12 Harmônico na 24 Sol Tá vendo? Ele tá reguladinho Então tem que regular oitava Regular a altura dos carrinhos De acordo com O raio do braço E o principal Tem que estar mais próximo Do reto Tem que estar bem alinhadinho Então Faz um setup geral aí Que pode ser que melhore Sim Vitor Daniel Vícios É isso mesmo? Dani Levícios Pode crer Eu tenho RBX JM2 Gosto muito Porra, animal Eu fiquei 10 anos Sem tocar nesse baixo 10 anos Eu tô 10 anos Com o bongo E tô reacostumando Tô reacostumando Porque eu tô acostumado Com o espaçamento do bongo Que dá pra você sentar A porrada E o bongo é muito mais tudo Tem mais grave Tem mais médio Tem mais agul Tem mais porrada Só que esse cara Pra você tocar um Oba É mais comedido Pra tocar a primeira fase Do Dream Theater Por exemplo Então rola muito bem Matheus Souza Precision ou Music Man? Music Man No meu caso Disparado Music Man Adoro Precision Tenho um aqui Do Steve Harris Mas Music Man Para mim é Music Man Sou fã Tiago Luan Boa noite Panta Streamberg JB 4 cordas É um bom baixo Pra iniciante? Sim Sim Eu iria de SX Que eu acho Pra iniciar É o melhor custo-benefício SX Jazz Bass 4 cordas É o bicho Tajima também Tem uns modelos legais Mas eu iria de SX Mas o Streamberg É um bom baixo também Ivan Costa RBX JM2 Ações de consumo Cara Foi um bom negócio Que eu fiz Gustavão Panta Você tem algum baixo Multiscale? Qual a real diferença Nele? Cara Eu não tenho Eu testei o Dingwall Um Cobuston Com o Buston NG2 Do meu aluno Raul Que gentilmente Levou lá no estúdio Pra eu gravar Tem no canal Procura aí Tem o review do Dingwall É animal O sustain que você tem Na Mi E principalmente no Si É fora de série Apesar desse cara aqui Tem um sustain bom Ele é Ainda superior Porque você tem 37 polegadas No Si E aí isso vai diminuindo Até chegar em 34 polegadas Na Dó Ou na Sol Depende Se for 5 ou 6 cordas Então tem diferença De sustain Definição nos graves Jackson também Custo-benefício Cara Eu acho que sim É que faz tempo Que eu não vejo a Jackson Forte no mercado Mas é um bom baixo Viu cara Tem um som bem bacana O É então O Victor Tá falando aí Acho que é Do Yamaha É só de linha Esse cara Esse cara não fabrica Mas ó Acho que uns 10 anos Praticamente É o Yamaha O John Temoteo Tá perguntando É o Yamaha É o Yamaha JM2 Do John Mayang Tem duas cores Tem esse cinza Um prata escuro É um cinza Na verdade E tem o vinho Que é bonito pra caramba Também Então O Guilherme Aroelha Tá falando uma coisa Muito interessante O Yamaha Ele é ergonômico Ele é confortável Pra tocar Então Tá com o corda elixir Que eu coloquei ontem E tá com o puta som Eu gravei Vai vir gravação com ele Em breve E review também Fazer um review dele Vamos fazer Vou gravar agora No comecinho de dezembro Lá pro Ratac Vou gravar Vamos lá Deixa eu começar A ser um pouquinho ligeiro Mais nas respostas aqui Que se não Eu vou Vou me ferrar Silas Condor Beispanta Já chegou a tocar No Yamaha Do Billy Shinra Ainda não, cara Eu sei que tem uns Dois, três alunos Que tem E Eu quero um dia Poder tocar E até gravar um review dele Quem sabe, né Se algum aluno meu Que tiver um desse aí Eu aceito Se tiver em São Paulo Lógico Questão logística, né Casemito na área Olha ele aí Lucas Grande Lucas Esse aluno meu clássico Já é veterano Pedro Loureiro Boa noite, Panta Queria comprar meu primeiro baixo De seis cordas Pra tocar uma onda Mais prog Qual você recomendaria Na faixa de três a quatro mil Se achar Fala muito bem Ou Pode ser Um BTB Da Ibanez Usado O BTB também É muito bom Tá Não sei se dá pra achar Com quatro pau Dá pra achar Um BTB usado Tá Bongo Esquece Sem chance Bongo Você vai achar No mínimo Oito, nove pau Usado Mateus Mano O que é e quando Recomendamos fazer a blindagem No circuito do baixo Boa pergunta, Mateus Se você tem Um 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 Que empurra muito som De De alto ganho Você tem Uma 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 possibilidade De ele empurrar tudo Inclusive o chiado Então toda vez que a gente Coloca um captador do tipo Quarter Do tipo Hot Falando de passivo mesmo No teu instrumento Seja um precision Ou seja um jazz É recomendado Que faça uma blindagem Para isolar E evitar que venha O ruído muito alto Pode vir o ruído Bem baixinho Vai acontecer Ainda mais sendo o single Que é o caso do jazz bass Aquilo Ele pega Um chiadinho É normal ter Né É que nem guitarra Com single e humbucker Quando o humbucker Ou swap barco Tem duas bobinas Uma anula o ruído Então já melhora Mas assim É super recomendado Ter blindagem Todos os meus baixos Tem Todos Todos Eu acho Prudente Para você não ter esse problema Imagina O teu baixo Tem um puta captador Ele está ligado sozinho No ampere Ele já está Aí você põe um pré Aí você põe um compressor E põe um drive Esse tim Vai ficar maior ainda Então uma vez que você liga No set de pedal Vai potencializar esse chiado Se está blindado Já evita Que vaze o chiado Para o sinal Entendeu Lucas William Turma Só queria comentar Que um ponto contra É o preço Do jogo de cordas Tá na hora de trocar Tá na hora de trocar Pesado Mas tudo bem Gosto muito de seis cordas É você tem um TRB O Lucas é um cara Que tem um TRB Maravilhoso Comprou outro de seis Tem o meu Rick de seis Tá com ele Saudade desse baixo É o preço É o preço O João Miguel Tá falando que o baixo Da Jackson É bem bonito Depende do preço Pô legal É uma boa É uma boa Gente Tô mandando novamente Aqui Vou mandar constantemente O link do G1 Que é o grupo Exclusivo Da Black November Com desconto e sorteio Quem não tá no G1 Quem já é aluno do curso Não faz parte do G1 G1 é pra galera nova Que é um grupo Que vai ficar aberto Depois de novembro Também pra tirar dúvidas É um grupo fixo Não é um grupo temporário Então ó Tá aí o link Quem tá afim do curso Com desconto legal Ainda esse mês Na Black November Só entra aí Bom vamos lá Vamos continuar então Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que eu tô no Guilherme Arueira Né Isso Panta Tô com o Washburn Lion Jazz Bass No Estaleiro Tem um tempo E tava pensando Vale a pena colocar um setup Igual do Marcos Miller Penso em ter o máximo De versatilidade Com mínimo de custo Eu acho que não Cara Você vai gastar muito mais Que o valor do baixo Vende ele baratinho Depois pega um baixo Com uma madeira melhor Tipo um SX Um Tajima E aí você turbina ele Eu faria isso Daytona USA Panta boa noite Ah Daytona é o Kazuki Pode Eu nunca sei que você Kazuki Esse nick aí Muito louco O que você acha De réplicas O baixo módulo Do Fli É uma coisa rara E tem um Lutia Brasileiro Que faz réplicas Perfeitas Inclusive Na sonoridade Mesmo circuito e CAPS Olha Se for Uma situação Que você vai abraçar E casar com o baixo Que é o fim da vida Super vale a pena Super vale a pena Entenda que Por ser réplica A perda de valor É muito grande Não acho ruim Se o Lutia for bom Ele vai chegar No puta timbre Vai ficar animal Mas é um baixo Para ter para você mesmo Falando de mercado É um problema Boa noite Panta Fala um pouco Das diferenças De tensões De cordas Cara Vamos lá As três tensões Padrões Que o baixista usa Padrão de todas É 0.45 Só para entender É a corda Sol A referência Sempre na corda Sol Então 0.45 É o padrão Padrão mesmo Do contrabaixo 0.40 Mais leve Normalmente puxa Tem menos tensão Para quem toca muito tapping Quem sola bastante Quem usa bastante slap Vai falar bem Tem que ter uma regulagem Preparada para o 0.40 E para quem toca Afinações graves E senta madeira 0.50 Eu nunca usei É bem pesado Mas o instrumento Tem que estar preparado Para receber uma 0.50 Então se você toca Em mi É meio foda Você colocar uma 0.50 Agora se você tem Um tom para baixo Afinação Todas as cordas Ou um drop e dó Aí vem bem Aí encaixa bem Ivan Rodrigues Boa noite Ah já falei do teu O DJ Cid Panta Fala um pouco Sobre o Cyre V7 Adora esse baixo Que acha dele Putz DJ Eu não tive oportunidade De tocar Eu não sei se eu toquei No V3 Uma vez Lá na cast Na loteiria Do Josino Grande Josino Os maiores loteiros Do Brasil Eu achei maravilhoso O que eu toquei Foi o V3 Eu achei incrível O Cyre pra mim Vai se tornar A marca mais vendida Do mundo em breve Escrevam o que eu estou falando Vai se tornar em breve Se já não está Entre as mais É incrível É incrível O Marcos Miller Foi um gênio Nessa ideia O Bruno Grande Brunão Bruno Servins Grande baixista Tem meu aluno Aí também Fala Panta Pra quem curte Tocar uma porrada O tipo de baixo Que você utiliza Faz a diferença Ou o segredo Tá na mão direita Um pouco dos dois A mão direita Num baixo Bem regulado Pra receber a paulada Você tem uma ótima Mão direita Inclusive E por exemplo Você tem um Rik Acho que é um Corvette Um Proline Cara 0.45 Uma boa regulagem E seja feliz É isso Gerson de Livrar Ou Gerson Gerson já é veterano Das lives Aqui também Baixo de seis cordas Mais custo-benefício Na sua opinião Seria o Tajima Milênio Seria Seria Até esqueci de citar A linha acima Na pergunta O Tajima é um bom baixo Tá O Milênio me surpreendeu É um bom baixo Viu gente Tipo de madeira no braço Influenciando o captador Na captação Você quer dizer Sim Sim A madeira clara A escala clara É mais agudo Mais ardido A escala escura Ela é mais Cranchada Ela tem um som mais Aí eu vou tentar simular Mais ou menos aqui Braço claro Braço escuro Eu coloquei um pouquinho Mais de agudo Pra tentar Não tem tanta diferença assim Mas é mais ou menos Nessa proporção Breno Fernandes Qual o segredo Pra fazer tapping To hands Principalmente nas casas Mais agudas O som nem sai direito Além de ser necessário Fazer muita força Mas aí é técnica E no curso Tem duas aulas de tapping Que explicam bem Sobre isso daí Vamos lá Vamos entender uma coisa Muita gente faz o tapping Assim Não está acontecendo nada Simplesmente nada Se você tirar o dedo Simplesmente Você não está dando Sustém pra corda Você não está impulsionando Pra ela vibrar Agora eu vou Uma puxadinha de leve Entendeu O tapping É um pull off Puxadinha aqui Tá Então É o jeito de tocar Tudo é técnica João Miguel Já usou um baixo Thunderbird O que você achou Cara Não Ainda não Também é um dos caras Que eu quero fazer Um review no canal Seria uma boa receber O Helena está perguntando Mano você que é ativo Na noite Já fui mais Até uns dois anos atrás Na sua opinião Como vai ser a reabertura E o que será diferente Antes da pandemia Tá Bom Eu não estou ativo Mas eu convivo muito Com músicos Amigos Tem alunos que tocam Eu acho que vai ser gradativo O público pegar confiança Mas eu sempre defendo Vai haver demanda reprimida Eu acho que o cenário Pós vacina Onde tudo vai Poder voltar A normalizar Vai haver demanda reprimida O entretenimento Ele não acaba O entretenimento Ele é uma coisa Que está no DNA Do ser humano O ser humano Precisa se divertir O ser humano Não pode viver Só trabalhando Ele não gosta De viver só trabalhando Então vai haver Uma demanda reprimida O cenário musical Vai voltar Para voltar 100% Talvez demore mais um pouquinho Mas eu vejo Com bons olhos Uma volta Não sabemos quando A gente ainda vive Uma pandemia Temos que tomar cuidado Mas Eu vejo com bons olhos Eduardo Gonçalves Ibanez SR De 6 cordas Já é bom E está por 3, 4 mil Na internet É isso aí Eu já tive 3 Ibanez Não Ibanez eu já tive 7 7 Ibanez na verdade Somando tudo 81 assistindo Sejam bem vindos Todos Que legal A live está indo muito bem Estou gostando O Rafael Posseu Pibes Brincadeira Brincadeira Para te abraço Valeu Rafael Tamo junto É questão de gosto É isso aí O Prestige É maravilhoso Ele tem um timbre Charmoso O timbre dele Cordas Custo-benefício Juliano Cancela Está perguntando Juliano também Juliano acabou de chegar Na turma 2 Juliano vai concorrer Ao pedal Também Espero que esteja gostando Do curso Cara Eu defendo Muito as cordas Da Warwick Para custo-benefício Warwick A marca de baixo Muito bom As outras Eu não tenho Em mente Na questão Custo-benefício Mas a Warwick É sensacional Então Pesquisem Sobre as cordas Warwick Comprem Que vocês Não vão se arrepender Já tive Já me quebrou Muito galho O Robson Nascimento Fala Panda Normal Fale sobre O SX Azul Tenho igual Então Amanhã saiu O Fala Baixista Parte 2 Do PG Na terça que vem Vem o review Desse cara aí Eu fiz umas modificações Ficou legal Adiantando Coloquei um Semorduk Um quarter pound E uma ponte B10 Cara Ficou animal Mas vai sair O review dele Na próxima terça Não amanhã Na próxima terça É um puta baixo O Steve Harris Usa 0,50 Em Mie Não Exatamente E flat Flat wound É uma corda Lisa Então tem Todo esse Aparato O que dificulta Muito mais A técnica O Binho Também usa O Binho Harris Da Children of the Beast Grande baixista Ian Chaves Qual você recomenda Para quem vai tocar Rock, Metal, Hardcore Precision Jazz E Music Man São definidos Encaixam muito bem Nesse estilo Tá Quatro cordas Sem segredo Silas Condor Nos anos 0,40 Eu não tinha pegada Que eu tenho hoje Sacou Hoje não ia dar certo mesmo Ia trastejar pra caramba Lucas Leite Captador custo-benefício No estilo Soup Bar Boa Cara Eu não sei se o Cabreira faz Se tiver Os meus alunos Que conhecem bastante De captador O Kazuki O Valin Tiverem aí Somos 90 na live 91 Vamos bater 100 Vamos bater 100 Porra Da hora Se os alunos Mais experientes Tiver conhecimento Podem postar aqui No chat também Valin Kazuki A galera que manja mais O custo-benefício Eu sempre analiso Ou o Jazz Ou o Precision Então Penso nesse aspecto Silas Condor Já tive o baixo Eagle EGB 5000 Estilo do Quesada Puta baixo Pensa no baixo pesado E consumido de bateria O de 5 cordas Já era pesado Imagina o de 6 É então Mas ele tem um som legal Eu toquei nele Quando eu toquei com o Labrie Eu fiz uma canja Lá com o James Labrie No manifesto Com a Noturnal Fiz a participação E eu toquei Achei bem legal O som dele Evandro Bianchini Panta Seria possível Indicar o Ampli Na faixa de 2.000 2.500 usados De uns 100 150 watts Para tocar rock clássico Cara Se você achar um Hart Com falante de 12 Vai na fé Que é muito bom Hartley System Nacional Infelizmente Eu não tenho Referência para indicar Eu sei que tem Marcas legais Tem as caixas O WBase É bem legal O Waltz Parts É bem legal Tem muitos caras Fazendo caixas Animal aqui no Brasil Eduardo Arruda Fala Panta Beleza Já tive um Thunderbird Pro 4 Hoje estou só com o SR500 Baixo leve Braçoave A versão das cordas Bem baixo Bem leve O SR500 É super tranquilo De tocar O Ibanez Ativo Piva e Cirros Já toquei Ainda não O Elisano Está perguntando Aqui Ainda não Cara Vi falar bem Viu Fernando Schwanger Abraço Fernando Tamo junto Ronin Santos Oi Oi Você também Lucas Magalhães Prado Você curte fazer um som Com Roundwoods Não Na verdade Aqui eu uso É a Roundwood Você deve estar Confundindo com a Flatwood A Flatwood É a Lisa A Flatwood É a Lisa A Roundwood É essa daqui Né Oba Desculpa gente Eu não Segurei a pegada Samo sem hein Legal Sem E o dedinho Já tem um dedinho de cu Que já deu like Dislike na verdade Então ó Isso aqui é uma Flat Isso aqui é uma Roundwood Né Ela tem um som mais estralado Assim né Um pouco mais Porrada 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 mesmo Aí Chegaram dois no grupo Quem entrou no grupo Seja bem vindo Acabando a live Vou bater um papo com vocês Que estão chegando no grupo Então Vou mandar de novo O link do grupo aqui Grupo G1 Agora que tem uma galera aqui Grupo G1 Tem a Black November Do curso E vai concorrer a Brintes Aqui o link É só entrar Vai até o dia 30 de novembro Então O desconto do curso Na Black November Mais concorrer a Brintes Entra nesse grupo Depois da live Eu vou conversar com vocês Vamos lá então Deixa eu voltar aqui pra cima Então Rodney Wundie Eu tava falando né Do Lucas Se eu já toquei música gospel Cara Já dei bastante aula Já ensinei bastante Incríveis músicos Incríveis baixistas Muitos músicos Fera né Então sim Acha a música gospel Sensacional Qual seria a sua opinião Se tiver Sobre os Tajima TJB Conto 4 Conto 5 Cara Eu Pouca experiência que eu tive E achei ótimos Assim Bom custo-benefício O T TBM também Da Tajima Que é baseado No Music Man Também São ótimos baixos Ótimos baixos Adoro Adoro Boas referências Norte Fênix Toca logo Não Não é Ih mano Qual é que é Eu tô trocando ideia Com vocês Tô respondendo As perguntas Não é pra tocar Se você quer tocar Você vai ver show Ué Comecei agora No baixo Tô com 4 cordas passivo Vim em alguns foros Que é possível Alternar a forma De instalação Da parte elétrica Para que o braço O baixo Soe como ativo Balela Ou é possível Deixa eu reformular Pra ver se eu entendi Aqui Vamos ver Bom Cara Depende muito Da situação Se você combinar Um circuito Que vai ter Uma funcionalidade Legal com baixo Passivo Pô Maravilha Maravilha Dá pra transformar Um Um Jazz Bass Em ativo Dá Pra colocar um circuito De grave agudo Fica legal Não é Mas vai muito Do luthier Você tem que Pesquisar E conversar Sempre consultem Seu luthier Eu acho que eles são Mais indicados Do que eu Até pra falar Entendeu Porque eu não tenho Essa experiência Assim né Qual baixo Você recomendaria Com toda certeza Pra tocar metal Warwick Metal pesado Com afinações graves E Music Man Bongo né O HH Do Stingray HH Vem bem também O Mariucci Tava usando No Xamã Até pouco tempo atrás São ótimos baixos E claro BTB BTB da Ibanez É incrível Canal do Tome O que eu acho Dos baixos Signature Tipo do Steve Harris Do Rob Trough Cara Eu acho bem legal Eu acho bem legal Eu acho que dá pra Não é porque um baixo É Signature Que você vai tocar Só o estilo dele Entendeu Por exemplo Esse cara Que é um Signature Do Jomiang Dá pra tocar Bastante coisa Eu usei com banda de baile Esse cara aqui Muito tempo Na época que eu tive E ó Super versátil Cara Super versátil Então por exemplo Se tem um Precision Do Steve Harris Dá pra você tocar Classic Rock em geral Anos 60, 70 Pra caramba Né Eu acho que Dá pra Dá pra você Ir arriscando E testando Isso é muito importante Né Lucas Magalhães Você curte fazer um som Com Round Wounds Mas eu já respondi Mano Já respondi Eu curto fazer Isso aqui Acabei de falar Né Flat Wounds Tá falando Cara É a Flat Wounds Que é a Lisa Então Eu não tenho nenhum baixo Com Flat Wounds Mas eu acho que ela Vai te limitar A tocar uns estilos Específicos Principalmente Motown Anos 60 Anos 50 Coisas bem vintage Assim Super bem vindo Entendeu Mas não dá pra tocar Rock Mas não dá pra tocar rock Por exemplo Já perde muito Harmônico Perde muito Ataque Ó o Ramon Ramon Derampilha Esse papo Do SX Para com isso Daí Já tô Sofrendo muito Com isso Daí Claudemir Rodrigues Se tiver Se tiver a oportunidade De pegar Vale mais a pena Um Fender mexicano Um SX Que é mais barato Olha O Fender mexicano Eu acho um bom Custo-benefício Cara Tá Depende do preço Cara Se você achar Um SX Por mil E achar Um Fender mexicano Por quatro e meio Lógico Que você vai pegar Um SX Aí você mete Um Um Seymour Dukan Lá Você mete Um Aguilar Um captador Uma ponte legal Uma Omega Base Que é a substituta Da B10 Por exemplo Pô Rola legal pra caramba Entendeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde eu tô Onde eu tô Eita nós Onde é que eu tô Gente Tá O Léo Pereira Boa noite Mestre Boa noite Léo Panta Você também tem Um jogo de caixas Ou somente o cabeçote Eu tenho uma caixa 4 de 10 Dan Peg SVT Classic 4 de 10 Janderson Oliveira Salve Panta Fui chamado Pra ensinar Baixo iniciante Pro pessoal Lá da igreja Que legal cara Toco baixo Já há algum tempo E nunca fiz aula O que você indica De conteúdo Pra poder passar Pra eles No começo Cara Passa a digitação Passa a postura Não deixa Acontecer De ele tocar Com uma postura errada Que vai dar lesão E tem que ter Uma noçãozinha De harmonia Conhecer um pouquinho De escala Uma escala maior Uma escala menor Né Uma tríade Maior Menor Diminuta Aumentada Precisa ter noções De escala Tríade Intervalo Saber o que é Uma terça Uma terça menor Uma quinta Quinta diminuta Então é bom É bom ter um conhecimento De harmonia Também Pra ajudar E já dar Uma alicerce Melhor pra eles O Ramon Tem o Steve Harris Fretilund É bacana Para o som Vintage E para fretless Fretless Tamo junto O Regis Higgi Cara Tô querendo pegar O Epifone SG EB03 O que tu acha desse baixo Cara Nunca testei Vou ficar te devendo Essa informação Né Eu já ouvi falar Mas nunca toquei Junior Silva Fala Panta De Brasília Tem muita diferença Entre De Brasília Tem muita diferença Entre as escalas 34 e 35 Pra quem Tem mão pequena Não cara Não influi muito Se você tá com O pêndulo Em dia Que é isso aqui Ó Minha mão é pequena Eu tô com o D6 Ó Né A técnica Vai comandar A tua mão Pensa assim E não vai ser Uma diferença De 34 ou 35 Polegadas Que vai atrapalhar Sua técnica Não acho que Vai dar muita diferença Não Deixa eu voltar Pra acompanhar 34 pra 35 Polegadas Me ajuda aí Daqui a pouco Eu preciso de alguém Pra ler pra mim Essas paradas Tá bem legal Pô 106 assistindo Sejam todos Sejam todos Bem-vindos Obrigado Obrigado A todos aí Pela presença Na live Muito bom Muito bom Cristiano Cristiano Marques Show Valeu professor Tamo junto Davi Silva Você é mito Já ouvi você Tocando nas feiras De música Toca demais Obrigado Obrigado Davi Tamo junto Flávio Costa Você usa algum jogo De cordas específico Forte abraço Sim Eu uso Elixir 0.45 Não abro mão Pra mim é a melhor corda Do mundo Deixa eu seguir aqui O Gustavo Leão Já usou os baixos Da Strandberg Não Gus Ainda não Não Ainda não tive oportunidade Qual a sua opinião Sobre os baixos da corte O Fernando Lucas Tá perguntando Animal Baita custo-benefício Concorre Direto com Ibanez Tem alguns que vem Com Bartolini A corte muito honesta Viu cara Muito acabamento Bem legal Acho muito bom Léo Pereira Professor Qual a diferença De baixo Com o braço Interiço E o braço Parafusado Tem algum Mais indicado Pra cada estilo musical Eu acho que não Isso não vai influenciar Aonde você vai tocar E sim Como você vai cuidar Do instrumento O braço Interiço Exige um pouco Mais de cuidado O braço Parafusado Você deu problema Você troca o braço Sacou Eu vejo dessa forma Talvez o sustento Das cordas Por ser uma peça Só um corpo Seja um pouco diferente Eu nunca tive Um com braço Interiço Então não posso Falar muito bem Vinícius Nascimento Fala Mestre O que achou Do novo Signature Do John Miang Abraço Então Vinícius Eu achei bonito Legal pra caramba Só que ele tem um problema Que é igual a esse Um espaçamento de cordas Entre as cordas Muito curto Pra mim Porra Banta Mas tem a mão pequena Exatamente Eu melhorei Um absurdo Tecnicamente Quando migrei pro bongo Então o meu titular Ainda é o bongo Eu comprei esse cara Pra tocar outras coisas Né Mas o meu titular Que eu me sinto bem Tocando ergonomicamente É o bongo Então o bongo Tem um fator Muito ergonômico Ele é muito confortável Pra tocar Ele se encaixou Com a minha pegada Então esse do John Miang O que que acontece É um braço De cinco cordas Dividido por seis Então o espaço Fica bem fechadinho E ele também tem Uma diferença no circuito Ele não tem os botões Assim Ele tem um esquema De equalização diferente Né Eu não compraria É muito caro E eu tenho dois Seis cordas aqui O bongo Padrão seis Que eu tô bem satisfeito Robson Nascimento Já tocou com squad Resb Já Bem legal Bom custo-benefício Também viu O Ricardo Comanche Mas quando pega Se um baixo Signature Ele realmente tem Alguma diferença evidente De um convencional Digo fabricado em série Cara A Fender por exemplo Sempre fez os Signatures Boa parte no Japão E a qualidade era top Tanto Todo O material usado nele Era tipo top de linha Mesma coisa que usado Nos American Series Por exemplo Então Normalmente Um Signature Ele tem tudo Com até Componente Top de linha Madeira Captador Hardware Então São instrumentos De qualidade Uma coisa É fato Mas ele tem Uma valorização No valor dele Devido ao nome Por ser um Signature Ele carrega uma marca Mas sim São ótimos Então se você for comparar Por exemplo Um Signature Da Fender Com um mexicano Da Fender O Signature É mais baixo João Miguel No Mercado Livre Tem loja confiável Para comprar Rory Que tem Eu comprei os dois Mesmo pelo Mercado Livre Não lembro o nome Da loja Analise sempre Gente Mercado Livre Vai comprar Vejam a reputação Da loja Quantas vendas Foram feitas Tudo isso daí Influencia Para caraca Influencia demais Na tua compra Tem que tomar cuidado Porque tem golpe Pode ter Mas dá para comprar sim Não tem problema Olha o Israel Aí Salve Cheguei agora Na live Tamo juntos Valeu O Rafael O que tu Já usou de DI Recomenda atualmente Usa o Eden Eu estou usando ele Aqui Olha ele aqui Vou dar um filtro No médio Aqui Legal para caramba Eu uso para dar aula Para fazer as lives Aqui O WTDI Puta pré Recomendo para Caraca Eu uso ele Já usei o MXR1080 Tenho o Dark Glass Mas não uso como DI Uso como Drive Mas o que eu estou usando Como DI mesmo É esse carinha aqui Ibanez é show Flat, mas se precisa Igual é de moto Exatamente O Kazuki está falando aí Professor Michael Giuliani Vulgo Cunhado Fala Cunha LTD, ESP Rola bem para metal também Boa Você tem o LTD Tem um sustenho Peso muito bom Já o Corte Curbon Que eu tive Era mais som de plástico O que você acha dele? Cara, o Curbon Ele é um baixo Mais limitado Para você tocar Algumas coisas Principalmente na questão Ergonômica Mas tem modelos Da Corte Que são bem legais Que é muito parecido Com o timbraje de Ibanez Então depende do modelo O Corte Curbon É um baixo Não tão ergonômico Entendeu? Fernando Lucas Boa noite Panta Sou Nossa, o cara está descendo Tanto aqui Que eu estou ficando Para trás, mano Vamos lá Eu estou no Fernando Lucas Gente, dá uma segurada Que senão eu não acompanho Por favor Senão eu não consigo ler todas Rapidinho Dá um cinco minutinhos De segurada aí Nas perguntas Please Por favor Boa noite Panta Sou meio iniciante Já estou sofrendo No piscato Que exercício recomenda? Cara Alternar Manter a base aqui Não Colocar dedo aqui Não colocar dedo Preso no captador Sempre alternando Piscato No curso de baixo A gente tem um módulo Que fala exatamente Sobre isso Para você tocar com conforto Ganhar velocidade Ganhar técnica E ter um som limpo Então deixa eu só colocar o baixo aqui E vou começar A agilizar Eu vou tentar dar um Uma corrida aqui Para responder rapidinho Tem um violãozinho ali atrás Eu brinco Silas Eu brinco Baixo square Trocando captadores Igual a um Fender Não digo que igual Aqui é um projeto diferente A madeira é diferente Mas Se você colocar um custo Uns 60 Fica bem próximo Matheus Vieira Panto todo mundo se preocupa Com captador Market Fabricante Corda Etc Mas você poderia fazer Um vídeo sobre peças Super importante Tipo pão de estarras Poderia É uma ideia Para o ano que vem Quem sabe Qual a indicação de modelo Que o Vinícius está perguntando De baixo para iniciantes Com mão pequenas O Curbon Que eu acabei de falar É uma boa Curte Curbon Acabei de falar aí Na resposta do Mike Uma boa opção Ibanez SR500 Que nem um comentário Ali em cima Também é um baixo ergonômico Fala muito bem O Ramon está falando Que tem um EB Ah o Ramon tem Posso compartilhar Que tem um braço Super gostoso Tocar Lembrar muito O Jazz Bass Mas o timbre dele Se limita um pouco Tanto que o humbucker Dele é chamado De Ah o Ramon está falando Algumas coisas dele aí O Carlos Silva Está perguntando Se já usei O Curte T35 Ainda não Não tive oportunidade O Jackson Félix Quando sai o review Do DMT Semana que vem Semana que vem Na quinta-feira Eu acho que Semana que vem Vai ter dois vídeos Tem o review Do Steve Harris E tem o review Do DMT Tá Mestre Recomenda algum pedal Preamp No baixo Plugado Direto na mesa E qual o custo-benefício Tem ó O WTDI NIG Best Shaper MXR 1080 São três opções Ótimas Tá Guilherme de Azevedo Grande Guilherme Fala Mestre Chegando agora Aluno da turma 2 Ah o Guilherme Aluno da turma 2 Muito satisfeito Com o curso Obrigado Baita atendimento No teu grupo Com os alunos Recomendo Olha aí O Guilherme chegou Semana passada Aí ó Eu já vou falar Aí do Do curso aí Pra vocês Aí ó E tem gente O Ramon é membro agora Obrigado Ramon Tamo junto mano Obrigado por entrar No No clube aí cara Obrigado mesmo cara Tamo junto Ramonzão Vamos lá Eu tô no Puta gente Me perdi Guilherme de Azevedo Pode crer Bom Dois baixos De 2k medianos Modelos diferentes Ou um de 4 Mais top Puta Luan Aí Você me colocou Numa encruzilhada Depende Dois baixos Entendeu Eu sempre acho Dois baixos Duas opções Entendeu Modelos diferentes Um som pra fazer Uma coisa Um som pra fazer Outra Né Mais pra frente Você pode pegar Um terceiro mais top Davi Padilho Grande Davi Que saudade de ser Olha o Davizão Comprei O Davi foi meu aluno Comprei recentemente Um preamp Best Shaper Muito influenciado Pelos vídeos Valeu pela dica O pedal muito bom Davi Você que tá com pouco tempo De estudar Entra aqui nesse grupo Que o curso tá Animal Deixa eu ver Tem três que entraram Vou deixar o link Do grupo aqui O grupo Deixa eu falar uma coisa Pra vocês agora Dá uma segurada aí Agora eu vou bater Um papo com vocês Gente O curso de baixo Está rolando E ele está Na Black November Com uma promoção especial Normalmente O curso Custa 397 Tá Então vocês Entrando no grupo Vai ter um desconto especial E vai concorrer Ao kit cabo e correia Aqui Correia da Music Experience Um cabo Tecni Forte Um puta cabo E o limpador de corda Nesse kit Ou Um pedal Little Ass Kicker Do DMT Que é incrível Ah puta Não ganhei Vai ter três chances Mas três vão Ganhar uma aula grátis Comigo Vai ganhar uma consultoria Grátis comigo Então é o seguinte Eu vou deixar o link Pra vocês aqui Pra entrar no grupo Ó Ah E Tá aqui ó Entre no grupo Black Black November Do curso Até 30 de novembro Só pra quem Tá fazendo parte Do grupo Vai ter O acesso especial E vai concorrer Aos Brindes Curso com 55 aulas Ah Panta Mas eu não tenho Tempo de estudar Fica tranquilo O acesso é vitalício Você assiste Quando quiser Plataforma Hotmart A melhor plataforma Do mundo PDF 95% das aulas Tem PDF Ah e Se eu tiver dúvida Você vai falar Direto comigo Além do grupo Você vai tirar dúvida Direto comigo Posso mandar vídeo Pra você dar um feedback Posso mandar vídeo Então É isso aí É isso aí Entendeu Quem tá no grupo O Ricardo Como a gente tá falando Que é do grupo Legal Mas tem que comprar o curso Vai concorrer Quem fizer parte Do curso Quem entrou no Quem comprou o curso Tá Já vai concorrer Daqui a pouquinho Ó A galera tá chegando Junto aí no grupo É isso aí Quem tá entrando no grupo Daqui a pouquinho Eu vou conversar com vocês No grupo Eu vou explicar mais ainda Sobre o curso Ó A turma 2 Começou semana passada E tá bem legal A galera tá estudando Show de bola Show de bola Eu vou subir um pouquinho Pra continuar Então o link tá aí Daqui a pouquinho Eu mando de novo Vamos lá Onde é que eu tava Review Ué O Daniel Curri tá perguntando Panta Você chegou a usar o Yamaha RBX JM2 Signature do Jumiang E esse cara aqui Quem que é então Tô a live inteira com ele aqui A que você chegou agora Olha ele aqui Né Olha ele aqui Tá respondido Sua pergunta Voltou Pra mim Depois de 10 anos Luan Leite Davi Padilha Vinícius Nascimento Obrigado por ler meus comentários Tamo junto Existe planos De realizar shows Em Floripa Ano que vem Cara Vamos ver Vamos ver Como vai estar a pandemia Né Bruno Pereira Eu tenho um Guadili Fender Jazz Bass Puta baixo Cara Em Japão Que eu adoro A Ponte é uma B102 Faz diferença na Ponte Comum dos Fenders Com certeza A B10 é muito Muito mais Ponte Que qualquer uma da Fender Exatamente Bruno E os meus dois SX Turbinatos Tem B10 Daniel Curri Acabei de responder Do que perguntou Do RBX Tá respondido Jarsão Conheço os captadores Da Fullerton Alguns youtubers Guitarristas Falam muito bem Dessa marca É então Pra baixo Eu nunca ouviu falar Danilo Aranha Boa noite Boa noite Lucas Rocha Gonçalves Recomendo uma loja Que venda o RX Cara Vê com o Vini Da Story Vini O Vini De vez em quando Aparece com algumas coisas Lá né Opa Cheadinho Deixa eu pôr a mão aqui Claudemiro Rodrigues Professor Estou morando na Europa Encontrei aqui Um baixo Saire Marcos Miller E acabei comprando 280 euros Tu conhece Nunca vi no Brasil Mas adorei o baixo O que? Marcos Miller Essa marca Saire Tá com tudo É animal Você fez uma ótima compra Meus parabéns Fica tranquilo Que você comprou um instrumento Excelente Danilo Aranha Sobre os cortes Tem um C4HH Ativo Simplesmente animal Aí tá vendo Danilo Dando feedback Sobre o corte Danilo Aranha Novos Jazz Base Streamberg Estão muito bons Também ainda baratos Legal esse feedback Vinícius Calegari Grande Calegari Diferença entre Squire e Fender Squire é uma linha mais barata Madeira mais barata Liga no hardware Mais barato Tudo mais barato Então é um baixo Que é vendido a 2 mil Você tem o American Series Que hoje é American Tem outro nome Original Alguma coisa assim Que vai de 8 a 10 pau Aí você tem o mexicano Que vai de 4 a 5 e meio E o Squire Que vai de 1.500 a 3 mil Né É a linha Terceira linha É a linha de entrada Que a gente fala Guitarra do Zero Olha aí Guitarra do Zero É um perfil aí De um curso Incrível De guitarra Incrível Incrível esse curso Guitarra do Zero Quem quer saber de guitarra Confira um Guitarra do Zero Que maravilhoso Quero saber se eu comprar Um baixo com um braço gostoso Poderei Filha Sabia que tá demorando Pra vir uma paulada dessa Né senhor Ai Ai Quero saber se eu comprar um baixo Poderei ter aulas Com um professor charmoso Como senhor Puta merda Você mandou um charmoso Aí você mandou um senhor No final Sabe Você Você alisou o cabelo E deu uma porrada No meu queixo Ai caraca Sensacional a pergunta Sim Você pode ter aulas comigo Eu sou um professor Do povo Da massa Todo mundo pode ter aulas comigo Jay Silva Gostaria de ver um bate-papo Com o Marcos Nato Eu não conheço o Marcos Cara É youtuber também Depois eu quero pesquisar Seria legal demais Tu é fera Obrigado Lucas Leite O Lucas Leite Corte B5 Plus Marrogane BPM Essa madeira Marrogane É maravilhosa Fábio Oliveira Silva Yamaha TRB Pies O que acha Incrível 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 Curso divulgado Valeu Matheus Renato Gonçalves O que acha desses baixos Samic Para iniciante Vale a pena Faz tempo Que eu não toco no Samic Viu cara Espaçamento bem curtinho Mas tinha um grave gostoso Tinha uma sonoridade diferente Era um bom baixo Mas faz tempo Que eu perdi a referência dele O Daniel Cury Eita Que cheguei agora mesmo E estou acostumado a te ver Com o Bongo Valeu É que tipo assim Até de 2006 Até 2010 Eu tive o Yamaha Esse aqui Não é o mesmo É o mesmo modelo A mesma cor E aí depois eu fui para o Bongo Puta Minha vida mudou Totalmente Mas o Yamaha Peguei ele de volta aqui Para fazer umas coisas diferentes O que eu acho do SX Para tocar um Iron Puta Animal Deu super certo comigo Tem aí o Maiden Tubers Como exemplo Gerson falando aqui Panta Fala sobre o vídeo O vídeo aula do Jomiang Ele te influenciou Te ajudou de alguma forma A sua formação Pouca coisa cara Eu assisti um pouco depois E eu nunca fui Muito de pegar vídeo aula Saca Mas é uma grande vídeo aula Quem puder assistir Bruno Pereira Baixo de seis quartos acessíveis Você recomenda Eu O Tajima Milênio né Você pode ter também O SR506 Que é um ótimo baixo Ismael Ninh Saludos Para o Uruguai Quando que é o jogo Israel É amanhã Brasil e Uruguai Ismael Aluno do curso Da turma 2 Lá do Uruguai Está dando um salve aqui Flávio Augusto Fala Panta Você prefere o Fender Mexicano Deluxe Ou Sire Hoje eu iria no Sire Hoje eu iria no Sire Com certeza Breno Fernandes Plugin Paralax Da Neural DSP Ou pedal Guedli Sans Amptech 21 Estou buscando um time De drive mais moderno Plugin Paralax Tem um bom computador Tem uma down legal No Reaper Dá para você instalar Paralax Paralax é incrível O Guedli É bacana Para caramba Também Eu não toquei ainda Não estou esperando Alguém mandar protestar Mas o Paralax É imbatível Não tem nem Lucas Rocha Gonçalves Recomendações de Combos caixas Para iniciantes Até quantos watts Para ter um som bacana É muito relativo Essa pergunta Porque é o seguinte Eu posso ter Um ampli com falante De 10 E ter um puta som No meu Power Trio E eu posso ter Um falante De 15 Um pegão Que falta médio Dá um puta grave Dá uma puta sensação É muito relativo Isso daí Cabe um vídeo Eu vou falar mais Sobre isso depois Mas para iniciante Pensa aí Sei lá Meteoro Deve ter alguma coisa A Borne É uma marca nacional Que tem algumas coisas também Danilo Aranha Os Precision SX57 Tem um braço bem grosso Semana que vem É isso aí Semana que vem Vocês vão ver Panta Por que nunca Teve fala baixista Com o Sérgio Gruff Porque ele não quis vir Porque quando eu chamei ele Ele não me respondeu no Whatsapp Então assim Eu falo com todos os convidados Que vocês citam Eu falo Tem gente que vem Tem gente que não quer vir Então eu acho melhor Você perguntar para ele Por que ele não veio Porque quando ele esteve em São Paulo No ano passado Eu mandei mensagem para ele Me deixou num gelasso Leu Estava azulzinho E não me respondeu Sendo que eu tinha falado Há meses atrás Com ele Super feliz e amarrado de vir Então assim Ele teve uma postura Que ele não me respondeu Pode acontecer alguma coisa Algum motivo É um excelente baixista É um cara incrível Um dos grandes nomes Que a gente tem no Brasil Sou fã de Sérgio Gruff Sim Venha para cá Sérgio Gruff Você vai ser muito bem vindo Cara Muito bem vindo Então Tem muita gente perguntando aí Essa é a verdade Tá Felipe Vilaça Panta Comprei um Epiphone Last Pole Special No exterior Quatro cordas Dois swap bars Conhece? Achei um som com pouca personalidade Alguma sugestão de aperfeiço Putz Nem tem como mudar Essa sugestão Ou Vilaça Porque Eu não Não conheço o baixo em si Entendeu? Diferenças De diferentes Marcos Miller Marcos Miller Marcos Miller é ativo O Guedley é passivão Simples Marcos Miller tem grave e agudo Para você Trabalhar ali Gerson Gerson de Oliveira Já que pode indicar Para a entrevista Dê uma olhada no Dudu Lima Divis de fora Já fui falar dele Ele foi até entrevistado Pelo Nelson Faria No canal dele Grande mestre da Jazz Música Brasileira Boa Obrigado Obrigado Sempre Sempre boa indicação Gente Matheus Souza Panta já tentou fazer No fala baixista Com Flávio Lemos Do Capital Cara Uma boa sugestão Ainda não Ele não tem o contato Como chegar Exato pergunta Quanto custa um bongo Putz Se eu falar Você vai ficar triste Depende Cara Tem que pesquisar Felipe Eduardo Panta Sabe se alguma versão Do Sire Marcos Miller É igual ao superior Do Fender Marcos Miller Boa pergunta Cara O V7 é foda Né Eu sei que O Fender Marcos Miller É incrível Mas eu não sou Um mega conhecedor Do Sire O que eu testei Eu achei maravilhoso Julio Baseline Eu turbinei O meu TBM4 Com captador Sem merdou Que é um Baseline E o que acha Cara Eu já fiz isso Ficou animal Eu fiz isso No meu TBM Deu um Som muito mais cristalino Ficou legal pra caramba E na época Com o Circuito Aguilar Também O Circuito Aguilar Também é bem sensível Eu particularmente Gosto dos M&M Para ambientes internos Music Man Mas como assim Ambientes internos Tajima Millennium Bom baixo Já falei dele aqui Panta Ainda é a favor De ampli no palco Ou in-ear Ou palco limpo Um pouco dos dois Eu acho que é legal Você ter o in-ear Pra definir teu som E Um ampli atrás Pra dar uma reforçada Né A preferência É sempre por ampli Mas um bom in-ear Cara Com 4, 5, 6 drives Aí já dá pra você Ter uma Um baita conforto Tocando Ismael Obrigado Recomendando o curso Aí ó Show de bola Ismael Obrigado Cara Blasphemator 666 Tava faltando você Salve É o melhor nick De todos Tato Ribeiro Fala Panta Beleza Gosto muito Dos seus vídeos Principalmente Ele fala baixista Demais Obrigado Depois tenta Depois de ralar Cheguei Ao topo da montanha Em 98 Comprei meu Factor 18 volts O que acha dele Meu Timbre de slap Do Factor Tem uma personalidade Maravilhosa É um puta Baixo Cara O Aleph Souza Tá falando Panta Toca na igreja Sou fã do Hoffner Violin bass O que você achou Vale a pena o valor? Não Não vale Muito desconfortável Muito limitado Né Então Sei lá Cara Hugo Hugo Silva Baixo pra Forró Tava querendo Comprar um novo Olha Consegui chegar No final Putz Eu indico Um baixo Com dois Swapbar Tá Você usa muito Ponte Um som Definido Kenny Smith É bem legal Sadovski É bem legal Você pode Comprar um Cara O grovador Toca de banners E tira um puta som O grovador Toca de banners E tira um puta som De Oliveira Respondendo a tua pergunta Do Hugo O Bruno Pereira Acabou de dar uma solução Embaixo De Oliveira De Oliveira Faz ótimos baixos Que encaixam muito Assim Silas Condorbez Panta e Junior Grovador Dançando Foi muito Você tava lá no MT Silas Nesse dia No workshop Alexandre Vieira Fala Um abraço Panta Parabéns pelo trampo Ainda quero muito Conseguir fazer as aulas Com você Sucesso Made in tube Melhor cover diário Que já vi Obrigado mano Tamo junto Canal André Peixoto Língua portuguesa São os music main mesmo Igrejas com Caixas pequenas E bares O médio grave É muito bom Dá pra ouvir Em falantes pequenos Exatamente O music main É muito versátil E soa bem Cristiano Marques Tá perguntando Indicações de tarraxas Acessíveis Para jazz bass Wilkson Tarraxa da Wilkson Marca de bom custo Benefício O Kazuki Tava lá no dia Na MT O João Pedro Salve Panta Tô querendo comprar Um baixo novo Mas fico na dúvida Entre o music main E o Rik Que você recomenda Puta cara É que nem você comparar Uma Lamborghini Com uma Ferrari Sei lá Não vou me exagerar São baixos diferentes Se você gosta de New metal Metal core Estilos que tem De gente Talvez o Rik Se você gosta mais De uma onda de slap Ter recurso de som médio Para tocar outras coisas O music main É um pouco mais versátil Ó Felipe Valim também Aí ó Já veterano Aluno veterano Aluno do curso Parceiro de No Pau de Cast Meu amigo aqui falando Que o Alexandre Carroza Carroza né Fabrica ótimos instrumentos Também Uma boa indicação O Silas Condor B Está falando Rapaz Tu tocando com o Tinelo A batera de responsa Demais Um grande prazer Tocar com ele Agora a gente tem banda junto Tinelo Gente fina demais E um monstro Um dos músicos Mais profissionais Que eu já toquei Na minha vida Escrevam aí Pedro Tinelo Um dos músicos Mais profissionais Que eu toquei Na minha vida Incrível Chegou com tudo pronto Júnior Nascimento Um BTB de 5 É um bom investimento Ou vale mais a pena Outras marcas pelo valor Eu acho um ótimo investimento BTB Os baixos que mais me agradam Da Ibanez Espaço pra trabalhar Espaço pra slap Espaçamento de corda Sensacionei BTB Toto baixo Pbass Captador S Somzão SPB1 Sim Da Seymour né Na tua opinião Qual baixo é mais fácil Timbrar no palco Jazz Bass Ou Music Man Jazz Bass Jazz Bass é som pronto Abriu os volumes Já era O Music Man Se você deixar flat Tá com puta som Mas se você ficar inventando muito Você vai ter problemas O Jazz Bass é som mais pronto Tanto Jazz quanto Precision Criador de conteúdo para a internet Fender Stingray Condor Marcus Miller Ou Aric Puta cara É tudo diferente né São DNAs diferentes Eu gosto de Fender Eu gosto de Stingray né Stingray Pra mim é Mas são coisas diferentes Depende do que você vai tocar Circuitos para fretless Dicas de equalização Qual a frequência boa Da arroncação Médio grave Aquele medião na faixa Do 200 até 400 Hertz é muito bom Tá Os médios O Bartolini é muito bom nisso daí O Bartolini é uma referência muito boa Para fretless Como ter velocidade no baixo Tem que treinar técnica Tem que estudar com o metrônomo Tato Ribeiro Chama o Kleber Lima É verdade O Kleber Lima Fala baixista Ele é o cara do groove Dos grooves No dia Oliveira Exatamente Se o Kleber estiver em São Paulo Fica mais fácil de marcar Rafael Tesco Olha o Tesco Grande baixista Aluno também Tá falando que o TRB Pies É muito bom Ele comprou Eu vi em aula Animal O Marco Schneider Puta desculpa se eu errei Peguei um corte precision Com um corpo em ash Com um baita sonho Super leve O que acha dos cortes Puta corte animal Acabei de falar aqui Puta baixo Bom gente Uma hora de live Animal Hoje foi bom Vamos lá Mais um recadinho Mais uma vez Eu vou colar o link Aqui de novo Do grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Chegaram 9 aqui Então vamos lá O grupo Com desconto exclusivo De Black Friday De Black November Do curso É esse aqui Quem comprar o curso Vai concorrer A um pedal Da DMT Little S Kicker Que é um drive incrível E vai concorrer E vai concorrer também Um kit cabo correio Limpador de corda Ou uma aula grátis Comigo O link tá aqui Tá O link tá aqui Então Entrou no grupo O grupo vai ficar Depois da Black November Não vou acabar com o grupo Esse grupo já tem Desde março Então aí ó Desconto exclusivo No curso O curso é 3, 9, 7 Lá tá saindo Bem mais barato Belê Então Sejam bem vindos Acabando a live Eu vou bater um papinho Com vocês Dar as boas vindas E explicar como é que funciona O código O cupom de desconto E o link de compra Já está na descrição Do grupo Então se você entrou no grupo Dá uma olhada na descrição Já tá com o código Lá tá com todos os dados Mas mesmo assim Eu vou entrar pra trocar ideia Deixa eu ler as perguntas finais aqui A fonte que o Silas perguntou Eu uso a Spot Visual Sound Pena que não acha mais Mas é incrível Já tocou algum tonante O que achou? Pô tonante é clássico Cara Tonante é É história do contrabaixo Pô é bem duro né Um braço Parece que tá tocando uma árvore Alexandre Vieira Panta Compensa pegar um Squire Fender E tunar com a apitação Fender Americana Não é isso? Cara Compensas Mas assim Eu não iria em captador Fender Vê Seymour Ducan Seymour Ducan tem muita opção animal Daniel Cury Panto Rafael Dafa Já foi no Fala Baixista Se não é uma boa Já foi Fala Baixista Número Sete Número Sete Lá no comecinho Tem entrevista com o Dafa Tá aqui no canal Só digitar aí Fala Baixista Rafael Dafa Indicação de ponte pra Music Man Cara Se você tem o Music Man Você não precisa fazer nada A ponte dele é a melhor ponte do mundo Em questão de cromo Ela não enferruja Se você tem o Music Man Não troca a ponte Por favor Deixa ele com a ponte original Se você tem um Lamborghini Não tem porque você mexer no motor dele É basicamente isso Já conheceu algum ídolo do baixo Seu pessoalmente Como foi a experiência Porra Cara Vários 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 Michael Merwin Incrível Richard Bonham Stuart Han Que eu entrevistei Sensação de ficar assim Tremendo Boa O Marco Entrou no grupo Bem vindo Moisés Henrique Baixista da banda Morada Ele toca demais Boa Aleph Boa Muito bom Gente Quero agradecer demais 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 A live de hoje Espero ter respondido Todo mundo Se eu esqueci Desculpa Porque o bicho pegou A gente passou De 100 espectadores Assistindo Acho que foi a live record Que eu tive Chegamos em 110 Foi maravilhoso Trocar essa ideia com vocês Matheus Eu jantei com ele Duas vezes Michael Merwin Ele Na mesma semana Eu, ele E o pessoal da cover baixo A gente trocou ideia pra caramba Incrível Fernando Toffolo Salve Panta Parabéns pela trajetória E pelos seus trabalhos Sobre o bacholão Hoffman 190 Vale uma resenha Obrigado Tanimura Direto do Japão Amigo Aluno Puta baixista Multistrumentista Gente boa Valeu galera Valeu Opinião Amplugues Amplugues Fone de ouvido Saideira hein Cara Testar Testar Eu não sou de usar Eu não testei ainda Eu acho que tem que testar mesmo Beleza Gente muito obrigado Deixem sugestões Para a próxima live Semana que vem tem live de novo Agora quem quiser Já entrou uma galera Aqui no grupo Eu vou trocar uma ideia Com quem entrou no grupo Vou falar sobre o curso Vou deixar o link De novo aqui Saideira Última vez que eu vou deixar o link E vou jantar Daqui a pouquinho Eu estou com quem entrou no grupo Para saber sobre o curso E vou explicar tudinho Como vocês podem fazer parte do time Estar entrando aí E é nóis Obrigado gente Valeu demais E tamo junto Até segunda-feira que vem Eu vou fazer às sete Novo horário da live Oito fica um pouquinho tarde Então sete horas Live No canal do Panta Beleza Grande abraço a todos Tenha uma boa semana Qualquer dúvida Chama Pega o link aí Entra no grupo E é nóis Um abraço Valeu